Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Está a gravar, está a gravar. Aqui vamos nós, prontinhos a sair de Lisboa à primeira concentração do ano, lobos da neve. Por isso, vamos embora, vamos arrancar. Ainda somos algumas motas. Vamos ver se corre tudo bem na viagem. Vou parando de ir no caminho, fazendo algumas filmagens. E até já. Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não era este o vídeo que eu tinha planeado fazer, mas infelizmente vai ter que ser. É exatamente como está no título. Era para ser um fim de semana brutal, mas infelizmente não foi. Não sei se vocês têm acompanhado o meu Instagram, mas na semana passada, dia 4 de Março, ao ir para a concentração dos lobos da neve, um amigo nosso acabou por falecer. Nós estávamos a deslocar-nos para a concentração, íamos todos em grupo. Depois, acabámos por nos separar e acabámos por saber que um dos nossos amigos que estava connosco no grupo acabou por falecer num acidente de carro. Por isso, apá, queria-vos pedir desculpa. Eu tinha-vos avisado aí na comunidade que ia fazer vídeos sobre a concentração. O objetivo era, apá, mostrar como é que era a concentração em si. Até porque eu também nunca tinha ido. E pronto, era uma das coisas que eu gostava de fazer bastante. O que eu gostava de fazer mais era mostrar um pouco mais sobre os eventos onde eu vou e isso. Mas, olha, infelizmente acabou por não se tornar possível, derivado da situação que aconteceu. E pronto, e queria-vos pedir desculpa, não é? Sei que não tenho nada a pedir desculpa, mas, opá, sinto-me na obrigação de o fazer. Com isso, opá, apesar de tudo o que aconteceu, a ver se o canal volta à normalidade, etc. Também não estava com muita vontade a andar de moto. E, como tal, pronto, esta semana, a única vez que peguei na moto foi para ir ao velório e ao funeral do Gonçalo. Pronto, hoje é domingo, estou a dar uma voltinha. É raro gravar, assim, o motovlog a domingo. Estou a gravar apenas para me justificar. Até porque ficou combinado eu ir ter com algumas pessoas lá na concentração. Pronto, infelizmente acabou por não se tornar possível. Tá, malta? Grande abraço e para vocês. Para a semana já é mais vídeos, ainda nem sequer desmontei a moto. Também queria fazer um vídeo sobre as coisas. Agora vou pôr as ideias no sítio e já voltamos todos a falar. Aí para a semana, a ver se tudo começa a ficar normal. Tá? Grande abraço, malta. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.